Música Você já ouviu falar das taças do Apocalipse? Qual o objetivo dos selos? Sabe o que significa o número 144 mil? Esses e outros temas nós estamos abordando aqui em nossa igreja, na Escola Bíblica e nas mensagens de domingo. Eu quero te convidar a conhecer um pouco mais sobre esse livro, esse belo livro chamado Apocalipse, Revelação da Esperança. Venha participar então conosco. Às 8h50 começa a Escola Bíblica e às 10h30 o culto da manhã. E à noite o culto começa às 18h30. Que Deus te abençoe. Música 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 Música